Fui numa festa na noite de São João O amor reina botou fogo dentro do meu coração E até hoje eu te consome queixando Que o amor desta morena no meu coração tá queimando No dia desta semana eu tava parando o rodeio Quando chegou um jinete montando um potro vermelho Boa tarde me disse ele Tô com pressa e não ateio Vim te buscar pra uma festa na fazenda morreu Vim te buscar pra uma festa na fazenda morreu Vim te buscar pra uma festa na fazenda morreu Vim te buscar pra uma festa na fazenda morreu Vim te buscar pra uma festa na fazenda morreu Vim te buscar pra uma festa na fazenda morreu Vim te buscar pra uma festa na fazenda morreu Pedrícia morreu Vim te buscar pra uma festa na fazenda morreu Peu vim te buscar pra uma festa na fazenda morreu O que é isso?